O que vai acontecer? Luz, eletricidade e magnetismo vão se encontrar com o Maxwell. Então, é importante a gente dividir assim. Eu vou começar a falar pelos estudos da luz no século XIX. Em um certo momento, eu vou falar, a luz chegou até aqui. Vamos agora começar a falar da eletricidade do magnetismo no século XIX, até que a gente vai ver o ponto de convergência. Então, no início do século XIX, são realizados os primeiros estudos sobre eletricidade e magnetismo, mas não estudos desconectados de uma metodologia, mas sim já no âmbito da metodologia da ciência moderna. Como nós falamos na Revolução Científica, com Galileu e seus contemporâneos, aqueles que vieram depois também, os seus sucessores, a gente fala da chamada ciência moderna, que é a ciência baseada na metodologia da observação, da construção de hipóteses, da formulação de teorias e, de novo, uma experimentação exaustiva para teste dos resultados, de comprovação das hipóteses. Então, é a ciência trabalhada com um método, com o chamado método científico. E aí, a eletricidade e o magnetismo, no início, final do século XVIII, como nós vamos ver aí no início do século XIX, começam a ser estudados dentro dessa formulação metodológica da ciência moderna. Então, nós vamos começar por aí. O século XIX também, estou colocando aqui, inicia-se com os estudos sobre a luz, né? Então, estou colocando, estou repetindo o que eu falei. E, paralelamente, a eletricidade e o magnetismo vão sendo investigados de forma independente. Inclusive, no início, a própria eletricidade e o próprio magnetismo, eles são estudados separadamente. Só mais à frente, como nós vamos ver, com o pesquisador inglês chamado Michael Faraday, é que a eletricidade e o magnetismo começam a se aproximar e com o Maxwell, mais de 20 anos à frente, se juntam, formando um único campo do conhecimento, que é o eletromagnetismo. Mostrando que eletricidade e o magnetismo são duas faces do mesmo objeto, da mesma moeda. E aí, aqui eu estou dizendo justamente o final da, vamos dizer, o final da palestra de hoje. Em 1845, Michael Faraday, nós vamos falar um pouco sobre ele, descobre a influência do magnetismo sobre a luz. Então, isso é muito importante. A luz que vinha caminhando por fora também, Faraday descobre, em 1845, e isso se chama efeito Faraday, que a luz é influenciada pela presença de um campo magnético. E isso vai ser fundamental para que Maxwell, então, faça a fusão, faça a fusão da luz, digamos, do estudo da luz com o estudo do eletromagnetismo. No fundo, Maxwell vai mostrar, em 1865, que a luz nada mais é do que uma onda que carrega eletricidade e magnetismo. Então, dentro da luz, nós temos eletricidade e magnetismo. É o mecanismo, né, de, é a alma da luz. A alma da luz é um campo eletromagnético. Então, isso vai ficar claro, né, mais no final do nosso encontro de hoje. Então, a luz, estou colocando aqui, a luz entre 1800 e 1867. Então, os estudos da luz vêm caminhando, como nós já estamos vindo, falando, né, vindo desde a primeira palestra. Em 1801, esse pesquisador, Thomas Young, ele mostra que a luz sofre um fenômeno chamado interferência. Quer dizer, quando duas ondas, né, quando dois feixes de luz se encontram, né, ou duas frentes de onda se encontram, elas, uma interfere na outra dentro de um certo padrão, na física, que nós chamamos de interferência. O que é interferência é a soma, né, de dois fenômenos ondulatórios. É a soma de duas ondas que podem interferir para se robustecer ou podem interferir até para se cancelar. É o fenômeno chamado da interferência da luz, né. Então, a gente tem esse fenômeno que caracteriza a luz como uma onda, como, então, já dizia Huygens, como dizia Descartes, em oposição a Newton. Então, esse experimento é muito importante porque caracteriza a luz como um fenômeno ondulatório. Até então, havia um grande debate. Esse experimento do Young, ele vem a começar, vamos dizer assim, a desconstruir esse debate e levar a luz para o campo das ondas. Nós vamos ver que hoje, depois da... e vamos ver que hoje.